O Brasil é o campeão, o Porto, o campeão de amor, eu vou viva para ser as campeãs! Ale, 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 ale. O campeão do meu passado é livre o povo das vitórias sem limpar O meu Brasil abençoado é o meu corpo mais um arco de limpar Porto, 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 Porto O campeão do meu passado é livre o povo das vitórias sem limpar O meu Brasil abençoado é o meu corpo mais um arco de limpar Aplausos 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 Obrigado Aplausos 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 Eu quero o Porto Campeão! 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 Porto! 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 Boa! 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 Amém, amém, amém